Na noite desta sexta-feira, durante o patrulhamento preventivo, a equipe de patrulha rural de São João do Manhã Sul se deparou com o veículo Fiat Siena de Corprata parado às margens de uma via vicinal da cidade. Ao ser procedida a abordagem do suspeito, foi pedido que o mesmo desembarcasse do veículo, sendo então procedida a busca no interior do veículo. Durante as buscas, foram encontrados quatro buchas menores de maconha e um pino de cocaína. Durante busca minuciosa, no porta-malas do veículo, foram encontradas duas malas, as quais totalizaram 63 barras de maconha, sendo então dada a voz de prisão ao tour. O veículo foi removido para o pátio credenciado e as demais providências estão sendo tomadas. Uma importante ação da polícia militar, que veio retirar grande quantidade de drogas de circulação.